O programa criado em 2003 já atendeu mais de 12 mil estudantes carentes da periferia de Teresina com o curso pré-vestibular. Pelo menos 4 mil alunos já ingressaram no ensino superior através do programa Universidade para Todos, mantido pela Fundação Uau Ferraz. Em 2017, quase 600 vestibulandos aprovados e este ano, 73 estudantes conseguiram aprovação para cursos como Psicologia, Administração, Física, Biologia, Matemática, Química e Engenharia Civil. Através do UNITODOS, Daniela Rodrigues, de 17 anos, realizou o sonho de estudar Engenharia. Além de Ciências da Computação na UESP, foi aprovada no PROUNI para o curso de Engenharia Civil numa faculdade particular. Esse programa nos ajudou bastante, no sentido mesmo de nos orientar, no sentido mesmo de, muitas vezes, alguma pessoa não tem condição de pagar um cursinho. Então, o programa do governo já é uma boa política pública que ajuda. Natália Tereza assegurou uma vaga no curso de fisioterapia. Também egressa de escola pública, ela atribuiu sucesso ao cursinho preparatório da Fundação Uau Ferraz. Foi incrível ter tido essa oportunidade de participar do PRÉ, porque eu tive acesso a professores excelentes, o material era muito bom. A nossa orientadora, a Deusilene, inclusive, ela sempre incentivava a gente, corria atrás das coisas. Foi incrível. Realmente, a gente faz um cursinho preparatório, intensivo, com várias atividades, como concurso de redação, como revisões, como mostra de profissões. A gente dá todo o suporte para que, ao final, ele consiga ter êxito, através de um cursinho com qualidade e tenha propriedade, inclusive, no momento da escolha da profissão. Estou feliz em saber desse trabalho eficiente que a Fundação Uau Ferraz tem feito. A Universidade ao alcance de todos, nesse ano que passou, já conseguiu a aprovação de mais de duas centenas de jovens que participaram dos nossos cursos. Então, acredito que essa é uma demonstração de que é um projeto bem sucedido e que precisa ser consolidado ao longo do tempo. Obrigado. Obrigado.